O Nando Ângelo soltou o preço da R15, soltou o preço na loja, né? Preço revelado. Ah, ele postou já faz 3 horas, 3 horas. Legal, hein? Legal demais. Então, ó, vocês querem que eu veja o vídeo do Nando Ângelo com vocês aqui? Então, gente, vocês querem ver o vídeo? Vamos ver, é um vídeo curto, 6 minutinhos. Não liguem para o meu fone, porque o meu fone ainda está quebrado, tá? Vou arrumar ele essa semana, fechou? Então é isso, tá? Vem comigo, vamos ver o vídeo do Nando Ângelo. Ó, não liguem para o meu fone, meu fone quebrou, pelo amor de Deus. Deixa o like aqui já, né? Deixa o likezinho e dá-lhe. Tu não é mesmo? Amigos webespecadores, aqui é o Nando Ângelo de palmas tocantins e dá uma olhada nessa R15 na cor cinza com rodas verdes que acabou de chegar lá em João Pessoa, para aí você. Sim, essas imagens não são minhas, elas foram cedidas a mim pelo Marcelo Santos. Sim, a moto dele já deve estar chegando. Calma, calma. Agradecimentos aqui ao Marcelo Santos, né, por fornecer esse vídeo aí para o Nando Ângelo. Então, ó, dois canais aí, fechou? Valeu, valeu, gente. Então vamos continuar aqui. Calma, essa aí não é a dele ainda, mas já se inscreve no canal do meu amigo para você ver esse vídeo completo com a análise dele da nova... Olha só o painel, velho. Caraca, velho. O painel da R15 é muito top, velho. Muito top. Tá maluco? Que motinho, velho. Cor cinza, né? Aliás, da cor cinza da nova R15, que também chegou por lá, pessoal. Essa moto tá começando a chegar nas lojas e hoje nós vamos falar sobre o preço. O preço foi revelado, pessoal. Então vem comigo que nós vamos contar um pouco dessa história da R15 e o seu preço que já foi revelado aqui na minha cidade, beleza? Mas antes, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e dá uma olhada nessa moto, tanto que ela tá linda, rapaziada. Tá linda demais. Ó, essa cor aqui eu gostei, hein. Sério mesmo, velho. Ela de perto, ela é mais bonita que a azul, mano. Azulzinha. Eu quero ver a pretinha. Hum, a R15 na cor preta. Rapaz. Pois é, nova R15, pessoal. Tá chegando nas lojas. Já chegou aí, João Pessoa. Já chegou lá em Ribeirão Preto. Tô acompanhando o vídeo da galera. E você... Olha o tanque, gente. Pelo amor de Deus. Olha que tanque impressionante. O tanque tá muito bonito. Mas chegou primeiro. Por isso você tem que se inscrever no canal. Tá doido, meu amigo. Tá doido. 150 cilindrados essa motinha aqui, gente. Para. Para, 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 para. Olha isso, cara. Tá maluco. Muito bom, velho. Pra poder ficar por dentro das novidades antes mesmo delas saírem no site da Yamaha ou até mesmo até chegar na tua cidade. Mas calma, essa moto já tá chegando. Confere comigo aí como essa moto tá linda. É claro que pelas imagens ela não é tão linda quanto pessoalmente, pessoal. Sério. Ô, louco. Já tô viajando aqui só de ver esse vídeo, bicho. Não é possível. Não é possível, não. Já tô viajando só de ver essa cor aqui. Essa moto pessoalmente é ainda mais linda. Olha a carinha dela de nervosa, pessoal. Mas antes de eu te falar o preço dessa moto, deixa eu te contar uma coisa. Essas motos que estão chegando nas concessionárias são motos de quem reservou pelo site. Sim, pessoal. Quando essa moto foi lançada em junho, ela tinha reserva. Você pagava dois mil reais para reservar a moto. E esse valor, é claro, que era abatido no momento que ela chegasse, né? E aí, lá no site da Yamaha, você já sabia exatamente quanto você ia pagar no total por essa moto. As motos que estão... Ah, que bacana, hein? Vamos ver aqui. No momento que ela chegasse, né? E aí, lá no site da Yamaha, você já sabia exatamente o que... Boa, tá. Em motopalmas, né? Que aqui ia ficar 19. Ah, então tem uma diferença ali do frete, né? Que ela escobra. Então aqui você pode ver que uma ficou mais barato que a outra loja. Vamos ver até o final, né? Pelo que eu fiquei sabendo, né? Algumas pessoas estão me falando que em algumas lojas chegou com preço diferente. Será que procede isso? Vamos ver. Quanto você ia pagar no total por essa moto. As motos que estão chegando, por exemplo, aqui em Palmas, como aquela azulzinha que eu mostrei pra você, essa lindona que você tá vendo aí na tela, a primeira que eu mostrei aqui no canal. Linda, hein? A azul é linda. Ela custou 19.916 reais, ou seja, menos de 20 mil reais. Chupa, Titã. Chupa, chupa. Tá? Aí, ó. Todo mundo aí que fez a reserva, deu dois contos, e ficou na fila agora, pagando 19 mil nessa motinha aí, ó. Caraca, bicho. Vai falar o que agora? Né? Fala que a Yamaha tá dormindo no ponto agora. Olha isso, cara. Melhor abaixa a cilindrada. Gente, tem gente que fala... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é... Isso aqui é coisa... Isso aqui é coisa de doido, meu amigo. Olha isso. A moto de 19, nem 20 mil. Mas você tá falando de uma moto de 150 cilindrados. Parceiro, CG chega em algumas lojas a 23 mil reais. CG. Quem é CG perto dessa moto? Não é ninguém. Pessoal, e a Titã. Sabe a Titã? Você falou da Titã de 60? Aqui na minha cidade já tá custando quase 22 mil reais. Tô falando pra vocês, velho. Aí, ó. Nando Ângelo mostrou o que eu acabei de falar pra vocês. Lá em Palmas, Tocantins, onde o Nando Ângelo mora. A CG tá na casa, né? Tá na casa aí de quase 22 mil reais. Para, velho. Para, que absurdo. Isso, pessoal. E aí? Qual delas você compraria? A Titã ou a R15 pelo site da Yamaha? Mas vamos voltar aqui pra Palmas, porque essa moto aqui na Moto Palmas, sim. Os grandes parceiros do canal já estão à pronta entrega. Eu disse que essa moto já está à pronta entrega na Moto Palmas, sim. Uma das primeiras do Brasil que você já pode comprar, pessoal. E sabe que... Caramba! Então não é só as motos de reserva, né? Caramba! Então, peraí. Peraí, 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 peraí. Então não é só... Eles não estão entregando só as motos que já foram feitas a reserva, não. Isso aí já tá nas lojas pra você comprar. Mesmo você que não fez a reserva. Cara, se ficar nesse preço, 19 mil na loja, vocês já imaginaram? Pelo amor de Deus! Quanto é que ela tá custando aqui na minha cidade? Eu já te conto. Ela tá custando 22 mil 990 reais. É lógico que teve que ter um aumentinho ali, né? Brasil, né? Aqui é Brasil, galera. Porra, aqui é Brasil. Eu já te conto. Ela tá custando 22 mil. 23 conto, né? Na R15. Preço final. Amaro, compensa comprar essa moto? Meu amigo, você tem na sua cidade. Vamos supor que não tem nenhuma marca alternativa de procedência, de boa, né? Honda e Yamaha. Porra, você vai deixar de pegar uma CG, velho. Vai deixar de pegar uma R15 pra pegar uma CG? Pelo amor de Deus. Né? Lá na cidade dele, a CG tá no preço dessa moto aqui. Então a galera lá, no mínimo, vai pensar. Porra, velho. Vou pegar uma dessa. Aqui no estado de São Paulo, eu não sei como é que vai ser isso aqui. Tá? Porque aqui a disputa vai ser grande. Eu vou até falar com a Yamaha da cidade vizinha aqui, porque eu quero testar essa moto. Eu quero ver quando que vai chegar essa moto lá. Que eu vou lá na Yamaha da cidade vizinha aqui, que eu quero gravar essa moto. Vamos ver o que eles vão aprontar lá. Quando sai os números de venda ou de emplacamento na Fenabrave? Será que dá pra saber a quantidade de produção pelo chassi? Tem pela Abraciclo, mas eu ainda nunca acessei lá, né? Então eu vou ver o que eu te montei certinho, eu trago os dados pra vocês, beleza? Então lá em Palmas Tocantins, pelo jeito, né? As motos lá chegam bem... 23 conto, né? Então tá dentro do previsto. Então as motos lá é bem caro mesmo. Exatamente, pelo amor de Deus. A pena comprar uma R15, não é não? Como eu falei pra vocês, o preço sugerido de site dela é de R$18.900, né? R$18.900 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas o preço que chega nas lojas é diferente, galera, né? O preço que quando essa moto chega nas lojas, pelo menos por aqui também, é bem diferente, né? Aqui mesmo no Tocantins é muito caro. Mas eu quero saber de você agora aqui nos comentários, pessoal. Você achou que é um preço justo? Ah, vamos fazer uma comparação aqui. A critério de comparação a FZ15, que eu já mostrei do lado dessa moto aqui. Hum, meu Deus do céu, é agora, hein? É agora, vamos ver. Tem palmas, tem um videozinho aqui que eu vou deixar na descrição pra você conferir, beleza? E também no primeiro comentário fixado, a FZ15, que aí... Olha isso, duas motos indianas, tá? Duas motos com projetos indianos. Não vai, não cai nessa aqui. FZ15 é projeto brasileiro, não existe, tá? Isso aqui veio da Índia e colocaram só o bloco do farol aqui pra não ficar um Ctrl-C, Ctrl-V, pra não ficar muito na cara. Mas não engana ninguém, tá? Não cai nessa de, ah, projeto FZ15 é projeto brasileiro, pensado. Mentira, mentira. Eu pensado pro Brasil, merda nenhuma. Isso aqui é uma moto indiana que veio pro Brasil do mesmo jeito que da R15, beleza? A única diferença é que a R15 já veio com o banco da versão 4.0. Só o banco da versão 4.0. E essa R15, é só isso que tem diferença da versão indiana. Mas ambas as motos são projetos indianos aqui pro Brasil. Irmã da R15, né? A irmã mais fraquinha, vamos dizer assim. É quase 19 cavalos a R15, bem forte pela potência que tem. Nossa, demais! Da R15 custa R$ 21.500, né, pessoal? Olha isso, cara. A FZ15 é R$ 21.500. E a R15 é R$ 23.000. Quanto que tá a FZ25 nessa loja aí de Palmas Tocantins, né? Deve tá um absurdo. Deve tá caro pra caramba. Mas, porra, você pensa bem. Você pega uma FZ15, que custa R$ 21.500. E pega uma R15, que custa R$ 23.000. Cara, se colocar uma do lado da outra, a disparidade é absurda. É absurdo. Muito mais o motor, outra tecnologia de resfriamento. Outra ABS, ABS de duplo canal, balança de alumínio. Painel muito melhor, muito mais completo. Caraca, bicho. Então, considerando que você vai pagar uns R$ 1.500 a mais, você leva uma R15 pra caramba. Nossa, que caro. Não, na moral, essa motinha é muito boa. Só fora que, como eu falei, a concorrente, a Titan e também até a Broiz R$ 160 estão com preço bem mais caro. Mas eu quero saber de você aí nos comentários o que você achou desse preço. Cara, essa moto, ela é superior em tudo. É superior em qualquer moto. Isso aqui engole a Dominar R$ 160 também, né? Essa moto é essa R15. Ah, mas não, a moto carenada. Não, tudo bem, mas... A questão de fichotecnia é que ela engole a Dominar R$ 160. Porque essa moto aqui, ela tem muito mais tecnologia, tem um design muito mais arrojado, uma moto muito mais equilibrada. Essa aqui, a Dominar R$ 160, cara, ela veio numa... Ali, na categoria dela, veio numa hora um pouco complicada pra ela. Porque essa moto é... Essa aqui, cara, hoje, hoje, falando hoje, tirando a MT-07, MT-09, né? Tirando essas duas, que vocês sabem que eu já tenho vontade de ter, a R15 é uma forte candidata pra eu comprar. Sério mesmo, porque eu gostei da pegada da moto, eu gostei do jeito da moto. E eu achei uma moto super interessante, super interessante. É uma moto que tem tudo ali certinho. É um projeto muito top. E, rapaz, sei não, hein? Quem sabe? Será? Ano que vem? Olha isso, cara. Olha isso. Pelo amor de Deus. Quem se tá oferecendo por esse preço, então confere esse videozinho que eu tô mostrando aqui na tela completo, onde eu trago ela em detalhes e mostro até o rouco do motor. É isso mesmo, pessoal. Bom, já deixei um like aqui no vídeo do Nando Ângelo. Bom, já deixei o like ali no vídeo do Nando Ângelo, né? Porque foi um vídeo que ele fala do preço. E a moto, cara, tenho que falar, mas é R15, meu amigo. É uma moto, assim, que vai ser um divisor muito grande na baixa cilindrada. Porque não tem moto melhor que essa na baixa cilindrada, tá? A moto pode ser cadeirada, a moto pode ser de uma categoria que você não goste. Mas, verdade seja dita, tá? A verdade seja dita, a moto tem ali o seu espaço, né? Tem ali o seu valor. Inclusive, você que tá na live, não deixou o like. Senta o aço no like, Padawana.